Boa tarde, galerinha do canal André Pedras Preciosas. Eu voltei aqui naquele lugar que eu filmei antes pra vocês, onde não havia água. E eu falei pra vocês que é difícil o rio ficar seco. Olha como está agora. Voltei hoje pra filmar pra vocês. A água voltou, lembra deste lugar? Tava todo seco. Aqui eu mexi cheio de pedras. Então, ou seja, o rio renovou, cascalho novo, tudo novo. E eu tô aqui, inclusive até ficou um restinho de cascalho aqui, do dia da última filmagem que a gente veio. Eu e meu esposo, que ficou aqui, que ele com certeza deixou aqui em cima das pedras aqui. E eu nunca costumo fazer isso aqui. E deixou umas coisinhas aqui. Então, eu sempre falo, eu não gosto que deixe assim, tá galera? Todo lugar que eu vou, eu procuro não deixar rastro, vestígio, pras pessoas não virem depois estragar o rio. Porque o rio não se estraga, a gente se preserva. Então, eu vim aqui, tá? Pra simplesmente... Aí, ó. Eu deixei umas pedrinhas até bonitinhas aqui, ó. Olha só. Coisa linda. Então, eu vim mostrar pra vocês hoje que o rio renovou, tá começando a encher de novo. Que é raro pegar ele igual o vídeo, o último vídeo que eu fiz, que ele estava seco. Então, ele começou a se encher de novo. As meninas estão ali, ó. Olha lá, já estão até aproveitando a água, porque tá... Pensa num calor, galera. De 40 graus que está aqui. A água tá morninha. Lembra do buraco macho e fêmea? Foi aqui, ó. Agora ele tá cheio. Vamos ver o que a gente vê, galera? Vamos ver se renovou o cascalho dentro do buraco? Pra quem lembra, no vídeo anterior, eu fucei dentro desses buracos. E fui tirando. Ainda não deu tempo, não, ó. Que ainda tem só uma sujeirinha, que eu deixei ele limpo. Aqui, eu lembro que tinha outro... Vamos ver. Bem... Que agora tá com a água, fica difícil achar. Peraí que eu vou achar. Aqui, atrás de mim. Olha aqui. Vou enfiar a mão pra... Olha, galera. Achei cascalho. Ou seja, renovou. Então, vou tá dando uma fuçadinha aqui hoje, de novo. Nesse lugar maravilhoso. Tá? E vou tá aí postando pra vocês os achados daqui mais tarde. Então, eu voltei aqui a filmagem pra vocês verem. Tá? Ah, detalhe. É... Teve uma pessoa que comentou que eu não bateio. Que eu não garimpo com bateias. Eu garimpo sim com bateias. Mas é porque... Eu vou mostrar aqui, ó. Eu estou quebrada. Como eu disse. Mas hoje, eu trouxe... Vou tirar aqui. E as meu maritava. Agora não tá. Eu tenho bateias, galera. E trabalho com bateias. Eu trabalho até com cinco bateias. Mas, como eu disse. Por questão de segurança. De proteção à minha saúde. Eu estou fazendo conforme eu posso. E pessoas viraram e falaram pra mim. Ah, você fala bateia, mas isso é peneira. Não, gente. Aquele dia. Eu estava com uma peneirinha pequena por causa de não poder pegar peso. Olha lá. Lá pra baixo. Lembra que eu fiz um vídeo agradecendo a todos os inscritos do canal. E não tinha água. Tanto que... Eu vou descer. Pra vocês verem. Lembra que eu filmei o barranco. Tá? Então, lá embaixo. Eu fiz a gravação dos agradecimentos. A galera aí do canal. E olha. O rio começou a encher de novo. Então, é isso aí. Eu estou mostrando pra vocês. Lembra da ponte. Que eu vim aqui hoje. Porque é uma que está calor. Como eu estou com um pouco de dor no corpo. Nessa fratura. Pra mim, é ótimo entrar na água. E aproveitando que estou aqui. Com uma garimpeira nata. Nada melhor do que dar uma pesquisadinha de novo. Ainda mais que agora o rio está se renovando. Então, é isso aí, galera. Fica com Deus. Encontrando alguma coisa. Já volta a filmagem pra vocês. E se eu não voltar a filmagem. À noite estarei postando pra vocês. Os achados daqui. Correto? Então, é isso aí. Eu vi ali. Na hora que... Assim que eu cheguei aqui. Ó, gente. Ó. É muito trabalho. Às vezes as pessoas criticam. E não é bem assim. Pra quem sabe do que eu estou falando. Sabe que é trabalhoso. Sabe que tem que ter um cuidado. Porque pedras são lisas. Escorregadia. Como esses dias aqui choveu muito. Então, esse rio com certeza encheu muito mais. Vou dar uma pegadinha aqui. Olha aí. Ó. Tem gente que fala assim. Ah, ela fica falando que é diamante. Gente. Não é isso. Eu estou mostrando o mineral. As fórmulas. Tá? Como aqui. Eu estou vendo um cristalzinho bonitinho. Vou separar aqui em cima de uma pedra. Então, tem gente que vê eu mostrando pedra. Fala que eu estou falando que é diamante. Gente. Quando é diamante. Eu falo diamante. Mas eu estou mostrando. As fórmulas dos rios possíveis de achar diamante. Ok? Por exemplo. Achei uma pedra muito linda aqui de cara. Vou até separar aqui. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo aqui. Não estou... Como o rio renovou. Olha aí que beleza. Vou até dar uma enxugadinha aqui. Na minha roupa mesmo. Sem deixar cair. Para não perder ela. De cara. De quebra. Olha que coisa impressionante. Lindo. Tá? Vamos ver se minha câmera foca aí para vocês. Vou pôr aqui uma imagem de uma pedra aqui. Ó. De cara. Uma pedrinha linda, tá? Vou testar. Parece um bichinho da goiaba. Que eu gosto muito. Porque o brilho está intenso. Ó. Sequei de novo. Estou secando aqui, tá? Para vocês verem. O brilho está intenso. O brilho metálico. Como vocês podem ver aí. Tem a mesa. Extremamente liso. E pontos de carbono. Então, de cara. Aqui, ó. Vou pôr aqui. Olha ali. Que coisa mais linda. Então, vamos aqui. Continuar aqui nas pedrinhas que eu mexi. Porque, como eu disse, o cascalho renovou. Olha aqui. Mais uma pedra interessante. Bonita. Tá? Estou separando aqui. Para vocês verem. Olha aí. Então, é isso aí, galera. Já comecei mostrando já. Os primeiros achados. Com a garipadinha da mão. Que muitos falam assim. Ô, mão abençoada. É muitos anos, gente. É prática que a gente vai aprendendo. E vai logo de cara. Um cambochão aqui, ó. Uma pedrinha de cambochão. Tá? Então, assim. É a prática do garimpo também. A gente pratica na mão também. Vai indo, vai pegando as manhas. É... Coisas que eu gosto. Só um minutinho. Meninas! Então, é porque elas estavam subindo o rio ali. Sem conhecer o rio, gente. Por medida de segurança, eu tive que dar umas chamadas nelas. Então, olha aí, ó. Estou mostrando aqui para vocês. Olha aqui, mais uma pedrinha bonita, interessante. Vou lavar. Olha aí. Muito top. Tá? Transparente. Tá? Estou pondo aqui. Deixando aqui bem separadinho para vocês verem. Está lá, ó. Continuar mexendo aqui. Enquanto isso, estou gravando aí para vocês verem. Porque, igual eu falei. Quando eu começo a mexer aqui, geralmente fica difícil de eu voltar a filmagem. E ficar mostrando aí para vocês. Mas eu estou mostrando mais as fórmulas dos rios. Que se encontra diamante. É... Vários tipos de pedras preciosas. Ó. Vou meter a mão aqui. Vamos ver o que sai aqui. Olha aqui. Ó. Vou pôr aqui em cima. Ó. Vamos lá. Então, vamos ver aqui se tem alguma coisinha boa aqui na mão. Deixa eu dar uma lavadinha. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Parece que vinha uma coisinha boa aqui. Não sei, mas vamos olhar direito. Eu vou lavando, vou tirando e filmando. E está difícil, galera. Filmar, tirando o cascalho aqui da mão. E observando aqui para ver se eu encontro alguma coisa bonitinha aqui. Como aquelas lá que já estão ali, separadas ali para vocês. E estou olhando aqui para estar vendo se eu encontro como o rio. Esse dia deu uma enchente muito grande aqui. Ó. Já de cara aqui. Uma outra pedra linda aqui, ó. Opa. Quase que ela cai. Deixa eu passar ela para cá. Estou juntando ali, porque minha mão está cheia de cascalho. Vamos lá. Vamos ver. Epa. Parece que eu vi outra coisinha aqui. Vamos lá. Não. Foi impressão minha. Mas eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, ó. A riqueza do cascalho. Correto? Um lugar muito bonito. Muita quantidade de mineral boa. Muitas fórmulas, ó. Fórmulas. Como essa é fórmula, essa é fórmula, essa é fórmula. Então é isso aí. Estou aqui. Já ali de cara. Peguei algumas coisinhas aqui que estão aqui, ó. Para vocês. Está aqui em cima da pedra. Está até sujo, tá? Vocês me perdoem se não estiver focando muito bem. Mas já está aí alguns achados aqui com uma bateadinha de mão. E vou estar fuçando aqui para vocês. Ok, galera? Então é isso aí. Fica com Deus. Mais um vídeo aí. Da Andréia, pedras preciosas para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus ilumine todos vocês aí. Uma boa tarde a todos. Vou estar postando esse vídeo com certeza à noite. Ali os achados. Que eu já achei de cara. Já vamos ver se eu foco direito. Não está dando para mim focar muito bem. Vamos ver aqui. Se a câmera vai focar. Deixa eu separar aqui. Já de cara. Então os primeiros achados. Aí, acho que estou focando. E é isso aí. Eu encerro essa imagem. Desse lindo lugar. Inclusive tem um amigo meu que está conversando muito comigo no WhatsApp. Falou que gostaria de estar aqui. Ele faz questão que nas férias ele vem para cá. Já está revirando esse lugar aqui comigo. Então é isso aí, galera. Beijo a todos. Fico com Deus. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada vocês. As pedrinhas ainda estão ali em cima. E vou fuçar essa região toda aqui hoje. Para ver como renovou o rio. Encheu de água. Vocês estão vendo. É assim que eu gosto de trabalhar. Um beijo da Andréa Pedras Preciosas. Que Deus abençoe todos vocês. Beijo a todos. Fique com Deus.